Música Estamos de volta e agora vamos falar do Campeonato Municipal de Futebol de Campo da cidade de Novo Hamburgo que terá neste domingo a segunda rodada. Recentemente a nossa colega Michele Miller fez uma reportagem mostrando um pouco o que foi a primeira rodada do campeonato nas categorias veterano e primeiro quadro que aconteceu no último dia 28 de agosto. O início do Campeonato Varziano de Novo Hamburgo foi marcado pelo expressivo número de gols. A primeira rodada ocorreu no domingo, dia 28 de agosto, em vários campos do município e quem acompanhou os jogos pôde ver alguns dos 36 gols das oito partidas realizadas nas categorias veterano e primeiro quadro. A abertura oficial ocorreu no campo da Associação Atlética Rondônia. Neste ano, uma das novidades é a forma de pagamento dos cartões amarelos e vermelhos. A cada cartão amarelo, o clube punido deve doar um quilo de alimento não perecível. Já os vermelhos valerão cinco quilos de alimentos. Toda arrecadação será destinada às famílias carentes do município, por intermédio do gabinete da primeira-dama. Olha só, então, uma importante reportagem da Michelle sobre a primeira rodada do Varziano que aconteceu no último dia 28 de agosto com oito jogos. Mas os jogos da segunda rodada acontecerão neste domingo pela manhã, jogos dos veteranos às 15 para as 10 e os jogos do primeiro quadro começando às 14 horas e 45 minutos. Os jogos que deveriam ter acontecido no último domingo, em virtude do mau tempo, ficarão para este domingo, dia 11 de setembro. Os jogos, tanto no veterano quanto na categoria primeiro quadro, envolvem Canto do Rio contra o Guarani, Estrela contra a Rondônia, Onze Gaúcho contra o veterano de Canudos e o Hamburguês contra o Farroupilha. Então, oito jogos neste domingo pelo campeonato Varziano, o campeonato municipal da cidade de Novo Hamburgo. Mas, seu Antônio, estávamos conversando nos bastidores a respeito dos Jogos Paralímpicos. Aqui em nossa região, um importante atleta da cidade de Sapiranga está representando o Rio Grande do Sul e também o Brasil nos Jogos Paralímpicos, que é o Alex Pires, de 26 anos. O seu Antônio conhece o Alex? Conheço o Alex Pires, corri com ele, fizemos algumas corridas de rua, no caso, antes dele se destacar como atleta olímpico. Hoje ele é uma pessoa que está em destaque agora, correndo, se não me engano, pela Sojipa, de Porto Alegre. É um atleta que vai nos representar na nossa região muito bem aqui. Fico encantado com o desempenho dele atualmente. Possibilidade de medalha do Alex Pires? Possibilidade de medalha, sim. Possibilidade de medalha. Um atleta muito competente, muito dedicado, muito competente e bem assessorado, com treinadores competentes também. Olha só, vamos ficar na expectativa então do Alex Pires. Mas falando novamente em futebol, o Campeonato Brasileiro da Série B tem hoje às 21h30, lá no Mangueirão e Belém. Pai Sandu e Brasil de Pelotas, jogo da 24ª rodada. Atualmente o G4 da Série B tem o Atlético de Goiás na liderança, o Vasco da Gama em segundo, o Brasil de Pelotas em terceiro e o CRB de Alagoas em quarto lugar. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, dia 11, às 11h da manhã tem Boa Esporte e Ipiranga de Erechim, lá no estádio Melão, na cidade de Varginha, interior mineiro. E às 11h30 da manhã em Caxias do Sul, na hora do churrasco, no estádio Alfredo Jacone, Juventude e Macaé, os dois gaúchos buscando classificação para a segunda fase da Série C. Seu Antônio, o Brasil de Pelotas, muito bem no Brasileirão da Série B, terceiro colocado, Ipiranga e Juventude. O Ipiranga bem colocado, Juventude, ainda com chances matemáticas. Vamos ter gaúcho classificado, seu Antônio? Esperamos, esperamos, não estou acompanhando muito devido ao foco das competições, que é várias competições agora em cima e o treinamento intensifica bastante, mas vamos torcer, né? Vamos torcer, e no Campeonato Brasileiro da Série A, será que o Grêmio consegue voltar ao chamado G4? Pois olha, foi uma surpresa, né? Agora esse último jogo do Grêmio aí, eu acredito numa retomada, né? Condições tem. O Internacional estava bem aquém também dos seus melhores resultados, e a bola não entrava de jeito nenhum, agora está difícil, mas o gol de peito ali, conseguimos dar uma volta ali. Um ótimo resultado, eu quero... Espantou, espantou o Internacional. Eu acho que agora a crise sai um pouco. A chamada Urucubaca. Sempre tem que ter o contraponto da Duva Grenal, quando um está bem, o outro tem que estar um pouco... Até porque o Internacional começou bem na Copa do Brasil, com vitórias sobre o Fortaleza, e agora retoma as vitórias no Brasileiro, quem sabe... E retoma a vitória na Série A também, no Brasileiro, e daí o Grêmio tem que oferecer o contraponto, tem que cair. Eu acho que tem que dar uma... A chamada gangorra. A chamada gangorra. Falando um pouquinho de futebol de salão, a UJR União Jovem do Rincão, jogará nesse final de semana, dois importantes jogos pelo estadual. Neste sábado, 16 horas, no Ginásio Agostinho Cavazotto, o Sub-17 da UJR enfrenta a equipe do Palmitiense, da cidade de Palmitinho. Os ingressos custarão R$ 5,00, e quem comprar o ingresso para esse sábado, poderá assistir domingo a categoria Sub-20 do UJR. O Sub-20 da UJR enfrenta em casa, no Ginásio Agostinho Cavazotto, ao Azaf, da cidade de Santo Ângelo. Jogo que inicia às 17 horas, então, ao UJR, com dois jogos decisivos. O Esporte Clube Novo Hamburgo continua com a sua promoção de ingressos, dessa vez para o duelo diante do Igrejinha. O Noia, que ontem à noite conseguiu uma importante vitória, venceu o Igrejinha fora de casa por 1x0, gol do zagueiro Vladimir. O Novo Hamburgo, então, agora, novamente na liderança, junto com o São José no saldo de gols. Domingo, 15 horas no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Igrejinha, na abertura do retorno da Copa Caçapava, também conhecida como Copa Metropolitana. Os ingressos custarão para o não sócio R$ 20,00, e doando 2 kg de alimento não perecíveis, o torcedor anilado poderá colocar outro torcedor junto no Estádio do Vale. Então, paga um ingresso, leva 2 kg e entram dois torcedores. O sócio do Novo Hamburgo e o conselheiro não pagará ingresso, e o torcedor visitante pagará R$ 20,00. Importante jogo do anilado, então, domingo, 15 horas no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Igrejinha. Mas, neste sábado, a categoria de base do Noia também estará em campo. Às 13 horas, no gramado sintético do Estádio do Vale, tem Novo Hamburgo e Caxias pelo Campeonato Gaúcho de Juvenis. E, às 15 horas, no mesmo local, Novo Hamburgo e Caxias pelo Campeonato Gaúcho de Infantias. Então, a base do Noia envolvida o Sub-17, jogo válido pela terceira rodada da segunda fase. O Sub-17 que empatou os dois primeiros jogos. E o Sub-15 já classificado para a segunda fase, já pensando nos próximos desafios. Mas, seu Antônio, retomando o atletismo, qual é que são os próximos desafios do calendário? Eu sei que vai ter Campeonato Gaúcho, Campeonato Nacional. Conta aí para o telespectador. Realmente, agora que terminou a Olimpíada, estamos na Para-Olimpíada. Agora começou o Campeonato Forte, os Campeonatos Brasil afora. Então, vou disputar agora o Campeonato Regional, que seria o nosso Campeonato Gaúcho, dia 24 e 25 de setembro. Após, dia 8 e 9 de outubro, o Campeonato Brasileiro, que será lá em Brasília. Também vou me fazer presente. Então, eu estarei no fim do ano, talvez, com certeza, vá no Torneio Internacional Juan Lopes Tessa, no Uruguai. Em Montevidéu, no Uruguai. Estarei competindo também. Agora, intensificando os treinamentos, dei uma... Competi agora fim de semana, folguei dois dias e agora já fiz a retomada, visando um trabalho mais forte. Vou chegar, como diz, a meia boca no Gaúcho, para ter um pico mais uniforme lá no Campeonato Brasileiro, em outubro, onde promete. O Campeonato Gaúcho, o seu Antônico, acontece em Porto Alegre, no... Na Sojipa, dia 24 e 25 de setembro, na Sojipa. E o Campeonato Nacional? O Campeonato Brasileiro, será 8 e 9 de outubro, em Brasília, na pista da CF, parece. E o Campeonato Juan Lopes Tessa, lá no Uruguai, lá em Montevidéu, no final do ano. No final do ano, dezembro. E a preparação, então, continua. Como é que foi a jornada de treinamento essa semana, Antônio? É, essa semana ainda pegou leve. Amanhã já tem um treinamento mais forte, porque a gente vem de um ciclo, então, teve o ápice, não o ápice, estava quase no 100% agora, no Campeonato Paulista. Agora, cai um pouco de rendimento para chegar meio em baixa no Gaúcho, dia 25, para ter um pico mais alto lá no Campeonato Brasileiro, dizendo uma performance um pouco melhor que no Paulista. Essa é a expectativa minha, do meu treinador, para o meu treinador físico. E a questão também de melhorar o tempo. Exatamente, é buscando uma qualinha, um melhor índice. É, melhor índice para o brasileiro, né? Uma melhor qualificação lá no brasileiro. Se Deus quiser, correrá tudo bem. E retomando a Copa Metropolitana, a Copa Caçapava, classificação detalhada, então, tem o São José líder com 10 pontos, em segundo, o Novo Hamburgo também com 10. O São José tem saldo de 10 e o Anilado tem saldo de 8. O Aimoré também tem 10 pontos, saldo positivo de 3. As três equipes têm três vitórias. Em quarto lugar, o Igrejim, adversário do Noé, nesse domingo, com 7. O Sapucaense tem 3. E o Novo Horizonte, de Esteio, ainda não pontuou. Seu Antônio, o Novo Hamburgo, dividindo a liderança, será que o Novo Hamburgo poderá chegar ao quadrangular final? Quem sabe buscar essa vaga da Copa do Brasil? Com certeza, com certeza. Eu acho que estamos no caminho certo, eu acho que sim. Estamos no caminho certo. Seu Antônio, o seu recado final vai para o telespectador da Vale TV, aquilo que eu não te perguntei. Hoje, eu gostaria de me estender um pouquinho no agradecimento. Gostaria de agradecer muito, primeiro, a Vale TV, a oportunidade que tem me proporcionado de falar de atletismo mágico no meu trabalho. Um trabalho duro, treino em dois turnos sempre. E agradecer ao meu treinador, o meu filho, meus familiares, o Jefferson, a Patrícia, a Viviane, e, em especial, o Gustavo Moraes. E ao Jefferson, que é meu treinador, que me dá uma dureza nos treinamentos, mas que surge em efeito. O meu preparador físico lá, o Vinícius Halberg, que, com muita dedicação, sempre me faz um condicionamento. E, por que não, aos telespectadores do programa, que, de uma forma muito carinhosa, sempre, através das redes sociais, se manifestam a meu favor, me dando essa garra para treinar no dia a dia, que não é fácil. E, por e-mail, seja por ligação telefônica, sempre me apoia os telespectadores do programa. Eu fico muito gratificado, sou muito grato a todos. Isso motiva-me muito a manter-me focado com esse treinamento diário, porque o treinamento é duro, em dois turnos aí. Então, fico muito a agradecer de coração aos telespectadores também. E o seu filho, que já esteve... E porque não a ti também, né, Daniela? É a oportunidade de medalhar. E é o nosso diretor Valdir aí. Exatamente. E é o seu Valdir Hasbro também. É a oportunidade que me dão sempre o programa. É um santuário de medalhas. Realmente é um santuário de medalhas. Sabe como é que é. Tem que passar aqui primeiro para depois agradecer a graça, né? Exatamente. Fico muito agradecido a todos. E o seu filho, que já esteve conosco aqui, uma outra oportunidade, ele estava em Rondônia? Agora ele está em Três Corações, na ESA. Ele é instrutor de pentato lá. Então, ele vai ficar lá um bom período agora, uns quatro anos lá. Então, a letra continua. Mas continua apoiando o pai. Sim, a planilha sempre vem, né? Está certo o seu Antônio. Então, nosso muito obrigado e parabéns pelo ouro nos 400 metros, prata nos 200 metros, medalha de bronze nos 100 metros rasos e sorte nos próximos desafios aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E sempre quando tiver medalha, independente do resultado, se for ouro, prata ou bronze, se não tiver medalha, pode contar aqui para nós. Muito agradecido. Boa noite a todos. É isso aí. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aí, por aqui, retomando nessa segunda-feira, ao vivo, às 19h30, com a apresentação do Valdir Aysman, que vai falar muito sobre confraria anilada. A confraria anilada que acontece na próxima terça-feira, às 20h, no Lepadu. E o homenageado será o ex-atleta anilado, o Márcio Rã. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado, um ótimo final de semana e um convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Tchau, 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 tchau.